Fala galera ligada aqui no canal, hoje nós vamos falar sobre qual é o primeiro passo para você alcançar o seu objetivo Seja ele é meu crescimento, ganho de massa muscular ou definição muscular Qual é o primeiro passo, passo certeiro para você alcançar o seu objetivo Mas antes de falar sobre isso, já deixa aquele like aqui, já se inscreve no canal Para a gente poder estar levando essas informações para o maior número de pessoas E estar ajudando também o canal a ficar mais fortalecido Então vamos lá gente, qual é o primeiro passo que vocês devem tomar Para vocês põem na cabeça que é emagrecer, ganhar massa muscular ou definir Mas hoje a gente vai estar falando sobre 3 passos na verdade Então fica até o final que você vai identificar aonde você pode estar errando nesse processo E porque você de repente tentou várias vezes e não conseguiu Então vamos lá Por onde devemos começar? Gente, primeiro de tudo, uma boa avaliação física Essa avaliação física, para nós profissionais, a gente consegue ter variáveis Aonde a gente consegue prescrever o seu treino e sua dieta Vai ter vídeo específico falando sobre treino e falando sobre dieta De acordo com o seu objetivo Então você procura aqui no canal que vai ter também Mas vamos lá Essas variáveis, gente, a gente consegue identificar o que? Sua real composição corporal Muitas pessoas se apegam ao peso na balança Nós profissionais não Se apegamos à composição corporal Massa gorda, massa magra, água e também as circunferências Essas bases, essas variáveis Vai fazer com que a gente monta e prescreva o seu treinamento É a segunda parte Ou seja, você já fez a avaliação física O profissional vai montar o seu treinamento O que acontece, gente? Vocês de repente, às vezes já começam procurando o Nutri Então o Nutri vai lá, monta a sua dieta E aí você vai para a academia De repente o professor não te deu uma atenção devida E montou um treino superficial E aí já vai tudo por água abaixo Então, primeiro de tudo Uma boa avaliação física Para depois o treinador, o personal trainer Montar o seu treino Então é fundamental isso Para que ele possa montar o seu treino De acordo com o seu objetivo Aí sim, gente É a hora de você procurar o Nutricionista Se você tem uma boa avaliação física feita Já sabe o seu percentual de gordura Suas circunferências Sua massa muscular Já falou o objetivo para o seu professor Para o seu treinador Leva a avaliação física e o treino Para o Nutricionista Então o segundo passo É levar o treino ao Nutricionista Por quê? O Nutricionista vai avaliar esse treino Vai avaliar a sua avaliação física Para que ele possa montar a sua dieta em cima do treino Por quê, gente? Todo treino tem um gasto energético Seja ele para qual for o objetivo que você quer Se você quer ganhar massa muscular Tem um gasto energético empregado naquele treino Se você quer emagrecimento Tem um gasto energético Ou definição muscular Então o Nutri tem que ter uma visão muito boa De prescrição de treinamento Por isso que é importante buscar um nutricionista esportivo Que entenda da área Que treina, que faça dieta Para que você possa saber realmente Estar em boas mãos E saber que seu objetivo vai estar andando de forma correta Então vamos lá O Nutri pega esse treino Avalia bem O horário que você vai treinar A sua rotina Os seus hábitos alimentares O que você gosta O que você não gosta de comer Se você tem uma intolerância alimentar Se uma sensibilidade a algum tipo de alimento Ou alimento até mesmo que você não gosta Ele vai montar uma dieta em cima dos seus hábitos Ou seja, das suas culturas Para que você possa ter uma aderência à dieta É fundamental, gente Então essa ideia de ter dietas radicais Dietas baseadas em dois, três tipos de alimentos Só para ter um bom resultado Isso é furado, gente Manter isso por pouco tempo E depois voltar com os hábitos anteriores Então feito isso O nutricionista deu toda essa visão holística da coisa Ou seja, viu seu treino Viu seus hábitos Prescreveu uma dieta A gente vai para o terceiro e último passo fundamental Nós planejarmos o seu andamento com o projeto Eu falo que isso é um projeto É um protocolo a ser seguido Porque nada adianta você chegar no personal Num nutricionista Falar que você quer emagrecer 20 quilos Se não tem um panorama do seu tratamento Um cronograma a ser seguido Para que você consiga entender todos os passos Desse seu protocolo Para que você consiga colocar isso na sua cabeça Possa compreender isso E direcionar você a algum correto Então como que a gente faz isso? Como nós identificamos através da variação física Sua percentual de gordura Vimos seus hábitos alimentares Como você se alimenta Qual sua saúde Como ela está atualmente Para a gente poder prescrever Não prescrever somente uma dieta voltada ao seu objetivo A gente tem que rodear também De repente você tem uma patologia A gente tem que cuidar disso também Então a gente vai ter um norte De quanto você precisa perder Para ter uma boa composição corporal Então você chegou no nutricionista No personal trainer Fez tudo direitinho O passo a passo que eu mostrei para vocês A gente vai descrever esse cronograma Esse protocolo Então do ponto A que você está querendo emagrecer Ganhar massa muscular ou definir Ao ponto B Aonde você quer chegar Vamos pensar Vamos analisar que você é de repente No final do ano em dezembro Você quer estar ficando definido Porque você vai para a praia Você vai para uma festa Você vai para uma formatura Então a gente sabe Quanto tempo você quer alcançar O objetivo que você pretende Então a partir daí Nós prescrevemos O seu treino A sua dieta Passo a passo A gente divide Esses seis meses Por exemplo Que a gente está direcionando agora Como exemplo Em etapas Para que você consiga entender Cada consulta Cada retorno A gente vai montando Um novo protocolo Tanto de dieta E de treinamento E vai acompanhando Suas reais dificuldades Para a gente poder estar Trabalhando em cima disso E ensinando você Ter autonomia Para que você consiga chegar No dia D Com eficiência E de acordo com o objetivo Que você procura Perder peso Ganhar massa muscular Definir E um protocolo A ser seguido Não simplesmente Passar no nutre Passar no treinador É isso que eu preciso perder E acabou E pensar que em um, dois meses Você vai conquistar isso Não O processo tem que ser lento É isso que os atletas De fisiculturismo realizam Claro Vocês não são fisiculturistas Nem pretendem ser São pessoas normais Assim como eu Mas você tem um objetivo Se você tem um objetivo A gente tem que se Basear Nos protocolos Que eles utilizam Para que nós possamos Traduzir essa realidade Deles Para dentro do consultório E fazer com que vocês Tenham resultado Nada mais é isso Que a gente faz Nos nutricionistas esportivos E treinadores A gente passa Esse conhecimento Do fisiculturismo Para dentro do consultório Para poder prescrever Uma dieta Um treinamento Apropriado Para que você consiga Chegar no dia a dia Da sua formatura Da sua praia Da sua viagem Da sua piscina Que seja De acordo com o que você planejou Há seis meses atrás Há quatro meses atrás Há três meses atrás Então gente Um pronograma Um protocolo E um planejamento É fundamental Então Primeiro de tudo Uma boa avaliação física Para depois nós montarmos Um treinamento Montarmos a sua dieta E depois por fim Montar um planejamento Para que você consiga Chegar do ponto A Ao ponto B E chegar naquele dia D Que é o dia Que você quer chegar bem De forma Com que você sempre quis E sempre sonhou Mas tudo isso gente É um cronograma É um processo E vocês tem que entender E o Nutri O personal Vai passar isso Para você Passo a passo Te conscientizando De cada etapa E nada mais Do que você Se você se comprometeu Você tem que realmente realizar Para você conquistar Esse objetivo Fiquem ainda aí gente Nos próximos vídeos Aqui Eu vou estar colocando Para você Treino para o seu objetivo Seja ele qual for A dieta Com a suplementação Fique com eles Valeu